Apaixonada por você Dessa vez não vai ter jeito não Quando me beija em minha praça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Quando me beija em minha praça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ele Ai, 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 balançou, virou o chão O amor desse menino Bagunçou o peito meu Apaixonada por você Você foi de novo por mim Feito um fogo que pegou Quando a gente se encontrou Acendeu um estupim Apaixonada por você Eu vou cantando essa canção Sou feliz é desse jeito Com uma viola no peito E você no coração Sou feliz é desse jeito Com uma viola no peito E vocês no coração Ai, 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 abençou o peito Se você me dançou o peito Tá procurando o peito Ai, 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 balançou... Recordou o году O amor desse menino Tá com sorrisse Muito obrigada